Estava com muita ansiedade de comer aqui. Todo mundo para, entra, senta e come, né? Então nós paramos, perguntei, quanto é o almoço? E é uma pratada só você vende. Eu disse que sete reais. Aí tá aqui, comprei. Não consigo nem levantar o prato, que pesa. É daqueles pratos que a tal grande, né? Gente do céu! Baião, cremoso. Hum, cuscuz, carne de porco, saladinha. Uma delícia, só oito reais. Muito barato. Oito reais? Não, sete reais, né? O prato, só sete reais, desculpa. Mas tá, uma delícia. Não me arrependi de ter parado. Olha, parece comida caseira. Uma delícia mesmo. Vou voltar várias vezes. Ó, comendo uma prato. Braço, né? Direito a pássaro, pombo. Olha, até os pombos são livres. Aqui, que coisa linda, mamãe. E o sol lindo, o céu. Olha como é que tá o céu. Na cidade de Itapipoca. Uma boa tarde pra todos. Bom dia e boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.